OBA! Super Xandão, mano. Super Xandão, você conhece o Super Xandão? É muito prova que você já conhece o Super Xandão, porque o maluco tá gigante. E hoje eu vou ver aí os clipes do Super Xandão, porque me falaram que o cara é foda. Então vamos ver se o cara é foda mesmo. Então bora lá. Tá tela cheia aqui. Vambora, peguei aí os melhores momentos do Xandão. Essa aí é o site roxo dele. Beleza? Vambora aqui ver o que tem de bom com o Super Xandão. Tamo junto, tamo junto. Capes Lock ligado, rapaziada. O Capes Lock ligado significa convicção e personalidade forte. Dá-lhe, moleque. Por isso que meu Capes quebrou, viado. Porra, eu tô falando, personalidade forte. Porra, Super Xandão é dos meus, moleque. E peitoral de aço. Por detrás de... Moleque, meu Capes quebrou. Meu Capes Lock tá quebrado aí já faz 6, 7 anos. Faz uns 6, 7 aninhos que tá quebrado aí. Que desde que comecei a jogar logo, tá quebrado essa porta. Esse Capes Lock não conserta. Personalidade forte. Xandão é dos meus. Xandão é pica. Tá ligado? É assim que funciona, irmão. É essa porra mesmo. É só isso, Xandão. É só isso, Xandão. É só isso, Xandão. É só isso, Xandão. Essas coisinhas que vocês... Bravo. Frank não gostam aí hoje em dia, não. Você acha MF gostosa? Lógico que não. É um personagem, é um desenho. Vou achar o como que vou achar gostosa. Achar o quê? Se não existe. Sensato. Tem que admirar as coisas que você consegue pegar, que você consegue ver de verdade. Sensato. Na sua frente, na vida real. Vai admirar coisa de jogo? Vocês estão ficando bobo? Isso aí é um nível de fracasso muito acima da média, rapaziada. Xandão é sensato, velho. Vocês estão de brincadeira com o Xandão, né? Só pode ser isso. Aqui é a live do Tiltado, que ruxa BT05. E tem um in-rate negativo, mesmo com 1.100 jogos de Draven. Não, aqui é a live da sua mãe, ó. Ela tá deitada na cama do Xandão aqui, esperando pro momento de prazer máximo do dia dela, do ápice, né? Daqui a pouco... Pera aí que eu já vou aí, já, viu, amorzinho? Calma. Seu filhinho aqui, o menininho aqui, ó. Essa cria péssima sua que você fez. Porque quando você transou com o suposto pai dele, você tava com raiva? E ainda por cima, deixou ele jorrar aquele líquido venenoso dentro de você? Aí, ó. Olha o que sobra pro Xandão. Você tá vendo, ó? Depois você fala que é mentira, né? Eu mandei isso aí na live, a galera ficou ofendida. Xandão, no Apocalipse você seria... A menininha correndo na floresta, o xerife matador de zumbis, ou o samurai da espada, que dá varada em geral. Xandão seria o último herói da terra, o campeão, que aparece no final pra salvar... Quando tudo já aparece perdido, aparece Xandão no topo da montanha, mandando um double biceps, tá ligado? Ele falando, sem pressão, aqui é Xandão. Seus otários. E aí eu dou um rolamento, desço a montanha e mato todos no meu bíceps. O meu poderoso soco. É assim que funciona, não é negócio de... Ah, espadinha. Batiruzinho. Vai chegar no soco no final dos tempos, irmão. O quê? Shaya tacando peninha no chão? Toda frangona? Ai, Xandão, olha, eu me despeno e depois eu recolho as peninhas de volta. Olha como eu sou um franguinho jogando esse jogo, Xandão. A Riot faz isso de propósito. Elas fazem o boneco já pensando assim. Vamos ver o número de perdedores que vão jogar com isso daqui. Aparece um monte, eles falam, puta que pariu. O cenário tá perfeito pra gente realmente ganhar muito dinheiro. Porque só tem trouxa nesse jogo. Olha os bonecos que eles gostam de jogar. Ah, e eles lavam a égua mesmo. O que você tem a dizer sobre Sursk? Eu não conheço esse cara, irmão. E se ele falou que o Xandão é uma piada, pau no cu dele. Não tô nem aí. Pra quem é Sursk. Homofóbicos são meus ovos. Vá merda. Vamos se fuder. O que tem a ver uma coisa com outra? Agora o Xandão não querer se relacionar com um travecão é homofóbico. Aqui pra vocês, ó. Vá merda. Pode denunciar aí, ó. E quero que vocês denunciem. Fala pra eles, ó. Uma... Xandão não se relaciona com um travecão. Não acho nada de atraente nisso daí. É nóis, Xandão. Eu entrei na academia mês passado. Me inspiro em você. É tapa na bunda da mulherada. Tamo junto, meu amigo. Espero que você trilhe aí o seu caminho de campeão. Mas esse negócio de tapa na bunda da mulherada aí também é desrespeito, né? Sensato. Mas tamo junto, irmão. Eu entendi essa interrogação. Sensato. Xandão forever. Sensato. Xandão forever. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada, né? Vocês dão risada. Tinha que dar tapa na boca. Caramba. Tem que dar tapa na bunda, mas na hora certa. Tá ligado? Ela quer pedir pra você na hora certa. Mas não é pra sair falando assim. Senão dá merda. Tem que ser um cara elegante. Se bem que do jeito que estão as coisas hoje em dia, é mais fácil os menininhos pedirem pra namorada bater na bundinha deles. Aí, amorzinho, vai, vai, vai. Agora eu vou tirar aqui o meu coisinho, que eu sei que eu não tô te dando prazer nenhum. Vem você me dar prazer, vai. Bate na minha bundinha você agora. Porque eu sou um merda. Vai, vai. Aí ela vai lá e bate. Ela fala, meu Deus. Ela bate, ela fala, ai, vai, amorzinho. Olha que legal, ó. E bate. Cala com o caboclo, velho. Só que na cabeça dela ela tá pensando assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo com esse merda? Aí sabe o que acontece? Detalhe o tamanho da foto que o... O maluco deixa a foto gigante. Cobre toda a gameplay. Foda-se, é Xandão, caralho. Foda-se, é gameplay, caralho. Você tá lá achando que você teve uma noite incrível, que você deu prazer pra sua namorada? Ela pega o celular e faz assim. Alô? Marombeiro? Super Xandão? O fracassado já foi dormir? Vem aqui pra casa e a gente vai fazer amor de verdade agora. Aí, dá essa merda toda aí. Tá ligado? É assim que funciona. Mora com a mãe. E daí? Sorta do Xandão de ter uma rainha, uma princesa, tá ligado? Ô, louco, aí é brabo, velho. Que sabe que o potencial do filho dela tem. Agora você não, né? Ninguém gosta de você, nem sua mãe. Ela olha pra você e fala, meu Deus. O que eu tive na cabeça naquela noite que eu achei que eu viria bons frutos da minha relação com o meu maridão? E olha o que veio. Veio o cara que fica espumando no chat essas pessoas. Veio o cara que fica mandando caule no chat. Esse aí é o maluco que manda caule no chat, velho. Certeza, mano. O maluco que mandou isso pra ele é o cara que manda caule no chat, velho. Olha pra sua cara com desgosto. Certeza, certeza. Tamanho do braço dele. Aí, ó. Esse aí é o maluco que manda caule no chat. Esse, moleque, que eu compro a camisa e fica parecendo uma cortina nesse corpinho dele. Como pode? Isso aí não é minha genética, ela fala. Não é possível. Xandão, cuidado com o corona na academia. Me respeita, ô Rafalec. Ô Rafex, Rafalec. Aqui é o Super Xandão, irmão. Essa porra de vírus só pega dois tipos de pessoas. Os velhos que já estão nas últimas com o pé na cova e os fracassados. Aqui é o Super Xandão. Por onde eu passo, eu erradico o vírus. As pessoas estão vindo perto do Xandão pra não pegar esse lixo aí. É outro nível. É outro nível. Que não tem esses negócios de máscarazinha, vacininha, não. Pelo amor de Deus. Xandão Forever, porra da runa dele, velho. Eu não tinha visto isso, isso aqui, velho. Ô, esse novo Xandão Forever com o nome da runa e peixe do maluco. É o gado que quer ir lá tomar espetada, que tá com medo de coronir. Esse maluco é muito bom, velho. Você é bravo em mulher? Claro. Claro que eu não bato em mulher. Na sua mãe, principalmente. Ela adora. Ela fala, vai, Xandão, com mais força, vai. Faz o que meu marido nunca soube fazer direito, vai. Você com essa força sua e, ao mesmo tempo, essa destreza enorme que você tem, você consegue me dar prazer com seus tapas. Vai, Xandão, bate. Ela adora. Boa tarde, senhor Deus, Xandão. Eu sou um apóstolo fiel, sacrifiquei. Não queria falar nada não, mas quando eu falo da mãe de vocês na minha live, na brincadeira, vocês ficam bruxos. É só da refrigerante. Você tá fazendo errado, não é pra sacrificar nada. Eu falei que Xandão é fruto de uma vontade divina? Isso é coisa do demônio, ô Zé Ruela. Matou sua família à toa, agora você se fudeu. Tá aqui o pariu, hein, mano? Fazendo tudo errado. Estou pronto para ser sua força. Até mesmo julgaremos a igreja. Eu não aguento tanto. Subjulgaremos os infiéis. Raio Xandão. Puta que pariu. Olha a merda, olha a merda. Tá botando o Xandão, ó. Tá vendo? Eu não vou fazer parte da sua igreja não, irmão. Você se fudeu. Isso é coisa do demônio. O Xandão vai justamente destruir o demônio no final dos tempos. Agora fudeu, né? Mas vê se você vira um campeão de horário. Quem sabe o Xandão te salva no final dos tempos. Tamo junto. Joga com algum amigo para ficar falando. Ué, você acha que o Xandão é o quê? O Silvio Santos? Você quer que eu fico falando o quê? Quer que eu fico falando para você ficar escutando a voz de um macho alfa? Não vou ficar falando. Eu falo na hora que eu acho que eu tenho que falar. Aqui é Xandão? Só as músicas bala. Aqui é Super Xandão, né, irmão? Quem está achando que vai entrar na live do Último Herói da Terra e vai escutar rap de anime, capop, funk, essas bostinhas, vocês estão muito enganados. Xandão Forever. Da Q, e aí? Não, primeiro eu vou acabar de comer. Não gosto de ficar no jogo enquanto estou comendo, não. Aqui é o Xandão. Aqui é o Xandão. Aqui é o Xandão. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Não esquece de se inscrever no desafio para subir de L7 dias, beleza? E, mano, o maluco é da zoeira, tá? Se você não gosta do maluco, beleza. Mas o maluco é muito gente boa, muito gente fina. E, velho, não tem como você não rachar o bico, pelo amor de Deus. E eu aposto que é tudo na zoeira, tudo na brincadeira. Então não fique aí doído, se doendo, beleza? Porque tem gente que fica se doendo que vocês estão ligados. É nóis, rapazes. Tamo junto. Para colaborar, para companhia, curte o vídeo. Se inscreve no canal, já tá ligado. E um abraço para o Super Xandão. Te amo, Xandão. Beijo. Tchau.